Música Fala aí galerinha do mal, aqui é Thiago Leifert mais uma vez, como sempre estou junto de Caio Ribeiro para a transmissão deste esperado jogo de Copa E hoje tem a nossa seleção, hoje tem Brasil e Peru E vamos lá, está na hora, bola rolando E está aí para vocês a escalação do time da casa, olha só E eles vêm para o jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo O time não vai embolar pelo meio não Vai pintar ataque perigoso Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola Até onde ele vai com a bola Saiu a conclusão, não pode perder para tirar o empate Desviou no jogador, lateral por ali Neymar Aí ele aí, o Caicai, o Neymidia Aquele que só ia jogar o campeonato Paulinho Bola enfiada, está livre para avançar Paulinho Está sem marcação e ele vai avançando Yotun Tabela bem feita Advíncula E ele tem tudo para ser o melhor em campo hoje Ele chama o marcador mesmo não estando com a bola nos pés Isso é que é jogar pensando no time, Thiago Passe bem interceptado Neymar Paulinho Felipe Coutinho Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Não enrola, cruza logo Aí a defesa afastou o perigo Tyson Casemiro Cortado ali o passe no meio do caminho Vamos ficar de olho nesse ataque Olha o Firmino Partindo para dentro Olha a pressão Deu certo O time ganhou a lateral Neymar Corta a zaga Advíncula O passe não chegou ao destino Bom corte Olha, melhor passar essa bola Tem gente chegando Dani Alves Chega na dividida Isso, não se arrisca Chama o goleirão para jogar Neymar Neymar Roberto Firmino Paulinho E ele se manda para o ataque com a bola Olha o adversário Vai bem no Firmino É só fazer Defender O goleiro É seu filho lá dentro Ele bateu de muito perto Não foi gol perdido não Thiago O goleiro fez milagre Que linda defesa Cobrança de escanteio do Neymar Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Vai com ousadia Vai com confiança É lateral para o Brasil cobrar Tyson Casemiro Dividida e a bola ficou livrinha ali Parfan Uma aula de visão de jogo Boa bola Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer E o Tum A defesa apareceu bem Tyson Roberto Firmino Rapaz, esse cara é do outro time Viu? Só para você saber Paulinho Foi falta Mas ele levou Está marcada a falta E todo mundo pedindo cartão Não foi aquela falta Violenta Mas foi falta O juizão fez bem de soprar o apito Não foi uma falta violenta não Thiago Mas o árbitro acertou ao marcar Dani Alves Casemiro Tenta arrumar espaço no lateral Casemiro Frieza no desarme Dentro da área E foi mão Pelo menos é o que o juiz Está dizendo para a gente E o árbitro está certo Daqui de cima dá para ver Que ele realmente Tocou a mão na bola Vem cruzamento para a área Cruzou na primeira trave Com um soco Tira de lá o gole Ô professor Essa foi para cartão Marcação Chegou na pressão Marcelo Veio aqui atrás Buscar o jogo Dividida e a bola Ficou livrinha ali Tyson Bateu para o gol Aí ficou fácil E o goleiro faz a defesa Interceptação do Marcelo Está sem marcação E ele vai avançando Passe precipitado Por ali Bola para fora Lateral para o Brasil Dani Alves Casemiro Neymar O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Roberto Firmino Arriscou Aí fica fácil Para o goleiro A arrancada é boa E pode ser perigosa E aí a zaga Fica com ela Desarme e feito Até onde ele vai Com a bola Fechou o ângulo Do cruzamento Roberto Firmino Neymar Está aí o Neymar Júnior Eu sou a favor Da dancinha Eu sou a favor Do drible Caio Ribeiro Eu confesso Que em alguns momentos Me incomoda Mas o futebol Está ficando Tão chato Tão previsível Que quando tem um cara Com o talento do Neymar E com a capacidade De improviso Tem que ser aplaudido Tiago Tiago Silva Aparece bem E faz o corte Vai pintar Ataque perigoso Chegou firme A defesa Sem falta O jogo segue Ah o adversário Estava ligado Ali para interceptar O passe Yotun Flores E eles Bola enfiada Que pode levar Perigo Bola enfiada Está livre Para avançar Bola mancinha O goleiro Ficou com ela Thiago Silva Roberto Firmino Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Dividida E a bola Ficou livrinha ali E o arremesso Cobrado Rapidamente Ele está tentando Pegar a defesa Desprevenida O juiz Indica mais Três minutos De jogo Flores Vai chegando Bonito Vai de cabeça Erguida Yotun Flores Felipe Coutinho Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Desarme Feito Absoluta Não está valendo Impedimento marcado Ele ia sair Na cara Do gol Casemiro O juizão Coloca ponto final E um primeiro tempo Sem gols Até agora A participação dele No jogo medíocre Não jogou muito bem Até agora não Tiagão Precisa aparecer Mais para o jogo Ó o adversário Vai bem no Firmino É só fazer Vem cruzamento Vem cruzamento para a área Cruzou na primeira trave Com soco Tira de lá o goleiro Segunda Vem cruzamento para a área O que você vai ver Vem cruzamento para a área Vem cruzamento para a área Vem cruzamento para a área Que a área Vem cruzamento para a área Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Paulinho. Felipe Coutinho. Desarme na hora exata. Ele já estava dentro da área. Yotun. Flores. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dani Alves. Casemiro. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Roberto Firmino. Ah, perderam a bola. A bola. Parfum. Está sem marcação e ele vai avançando. E a defesa acabou com a festa. Felipe Coutinho. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Vem Neymar carregando a bola. Roberto Firmino. Firmino é só fazer. Bela defesa do goleiro. Seria o primeiro. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Estava muito adiantado. E o pior é que ele ainda pediu a bola. Casemiro. O time está chamando o adversário para cima. Tem muita gente recuada. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Dividida e a bola está solta. Casemiro. Paulinho. E o outro time pega a bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Tyson. Neymar. E está errando o passe para caramba hoje. Tem cara nova em campo. Carrilho. E o Tum. Cruzou para a confusão no meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Paulinho. Marcelo. E ele se manda para o ataque com a bola. Tentativa do gol. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Ele já está pressionado ali. Passe bem interceptado. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que... Tyson. Deu o rebote. Bola em jogo. Bola para fora. É lateral para o Brasil. Tyson. 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 Filipe Coutinho. A bola não está chegando no Firmino. Ele recuou para buscar o jogo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Dividida e a bola está solta. E o Tum. Parfan. Carrilho. Cruzou no colo do adversário. A defesa domina sem problema. Casemiro. Tyson. Neymar. Caio Ribeiro. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou o Neymarzetti. Somos dois. Gosto muito. E ao lado do Cristiano Ronaldo e do Messi, já está entre os três melhores do mundo. Tyson. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Quem é que segura? Marcelo. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. Olha a alteração aí. Cobrança de escanteio do Neymar. Tira a bola de lá. Escanteio. Batida de escanteio do Neymar. A defesa foi bem para afastar. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Está sem marcação e ele vai avançando. Neymar. Paulinho. Vai com tudo para cima da defesa. Tyson. Vai para fora e não dá para acreditar. Era a chance para inaugurar o placar, Caio. E claro que ganhando por 1 a 0 ia ficar muito mais fácil de jogar. É um gol que pode fazer muita falta. Aralho. Parfane. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E o Bandeira está confirmando. Tiro de meta. A arquibancada está quase entrando em campo agora, Caio. Olha que festa sensacional. A gente já está acostumado a ver toda essa paixão por aqui, Thiago. Mas é impossível não se impressionar. Lindo demais. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Marcelo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Capricha agora. Olha lá. Gol. Gol. O time faz 1 a 0 e dá. Brasil. Brasil. A gente pega calma para não deixar a vitória escapar. Caio Ribeiro. Temos só um time jogando hoje. Esse gol aí estava madurinho, madurinho. O time que tem elenco mais forte está sabendo impor seu volume de jogo, Thiago. Se continuar assim, vai marcar de novo. Assim, vai marcar de novo. Agora ficou bom. A seleção está ganhando. E o Tum. Advíncula. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Roberto Firmino. Belíssimo corte no meio de campo. E aí ela saiu. Tiro de meta. O Barfan vai pintar ataque perigoso. Bola com a defesa agora. E começou a panela de pressão, Caio. Thiago, a torcida está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. Olha o que ele está aprontando. O marcador está procurando ele até agora. Firmino é só fazer. E está lá dentro. Gol. Gol. Brasil. 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 Ele recebeu um treino. Tássico ali. Estava muito certo. Não tinha nada. Brasil. Esse gol parecia só questão de tempo. Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. E o tool. E o tool. E o tool. E o tool. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Parfum. Bateu para o gol. Desviou nele. Foi para escanteio. Escanteio para o meio da... Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. E ele se manda para o ataque com a bola. Roberto Firmino. Marquinho. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Passe bem interceptado. Filipe Coutinho. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. E o tool. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. E vem aí quatro minutos de acréscimo. O árbitro quer jogo. Vem Neymar no comando do ataque. A defesa apareceu bem. Parfum. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chegou firme a defesa. Tyson. A bola saiu pela linha de fundo do escanteio. Está marcado. Batida de escanteio do Neymar. Está lá. Está marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Paulinho. Fim de papo por aqui. Caio Ribeiro, hoje a defesa foi importante na vitória, hein? Foi muito importante. O time estava arrumadinho lá atrás. O meio campo teve toda a liberdade para jogar. Hoje ele fez uma boa partida, né, Caio? O que você achou? Jogou muito, Tiagão. O adversário vai bem no copo. Firmino é só fazer. E aí O adversário vai bem no copo.